Olá, boa noite. Está no ar o Redação TVE e é mais uma semana que começamos apresentando de casa em função da pandemia de coronavírus. E também por causa da pandemia de coronavírus, entrou em vigor hoje o novo modelo de distanciamento controlado por regiões aqui no Rio Grande do Sul. O decreto do Palácio Piratini mantém a declaração de estado de calamidade pública em todo o território gaúcho, que foi dividido em 20 regiões identificadas por cores e com diferentes níveis de restrição dependendo do risco de coronavírus. O texto também mantém suspensas as aulas em todos os estabelecimentos de ensino até a publicação de regras específicas para a educação. O procurador-geral do estado, Eduardo Cunha da Costa, falou hoje sobre esse novo modelo de distanciamento social. Esse princípio, ele parte do equilíbrio jurídico entre dois valores fundamentais, que é o da preservação da vida, promoção à saúde em equilíbrio com o valor social do trabalho e o valor do desenvolvimento econômico e social da nossa sociedade. Então, esse aspecto, ele permite que as medidas sejam classificadas em dois modelos. Medidas permanentes, que são medidas sanitárias de proteção à saúde de todos nós, que devemos adotar sempre independente da bandeira, como o caso do uso da máscara constante, assim como medidas segmentadas, que são medidas calculadas a partir de protocolos cientificamente estudados para cada uma das atividades e de acordo com cada uma das bandeiras em que são classificadas as regiões, as 20 regiões do estado do Rio Grande do Sul. E o governador Eduardo Leite começou a transmissão ao vivo pelas redes sociais hoje, prestando solidariedade aos familiares de pacientes que faleceram com o coronavírus. Para cada família, para cada vida perdida, é 100%. Não tem percentual pequeno. Por isso, o nosso sentimento, a nossa solidariedade, o nosso abraço, ainda que virtual, a cada um dos familiares. Aliás, eu tenho sempre insistido, quando alguém quer relativizar esta doença, dizendo que ela ataca apenas as pessoas de mais idade, com gravidade, ou aqueles que têm comorbidade, não esquecem de dizer que as comorbidades são muitas vezes asma, bronquite, hipertensão, obesidade. Quando a gente está falando em comorbidades, lembre que pode ser alguém muito próximo, muito querido, e que nós não queremos que aconteça nada de ruim para essas pessoas. E é por isso que nós precisamos do apoio de todos para vencermos o coronavírus nesse momento difícil da nossa história. E vamos agora a uma atualização nos números de Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. O número de casos subiu nesta segunda-feira, passando aí de 2.500, e as mortes são 101, um novo marco, passamos das 100 mortes no Estado. Dos casos confirmados, 1.434 já estão recuperados, o que corresponde a 55% do total. E 85% das mortes são de pessoas com mais de 60 anos. A gente está vendo aí na tela imagens do mapa do Rio Grande do Sul com o número de mortes por cidades. 692 pacientes estão internados por causa do novo coronavírus ou com suspeita da doença hoje no Rio Grande do Sul. E destes internados, 220 estão na UTI. Os dados são do último balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. E Passo Fundo confirmou hoje a 18ª morte por coronavírus voltou a ser um município com o maior número de óbitos no Rio Grande do Sul. Já em casos confirmados, Passo Fundo é o segundo, está atrás, ainda atrás, de Porto Alegre. É a segunda cidade do Estado, então. E nesta segunda-feira, a Prefeitura começou uma fiscalização no comércio. Com a passagem da bandeira vermelha para laranja no mapa de distanciamento controlado, o comércio e diversos serviços ganharam autorização para funcionar. Um comitê de fiscalização municipal percorre a área urbana para verificar se os protocolos exigidos no decreto estadual estão sendo colocados em prática. Quem é denunciado ou pego descumprindo as regras recebe orientações e é advertido. Também em Passo Fundo, uma carreata provocou congestionamento nas principais avenidas da cidade. Eram trabalhadores de um frigorífico que está interditado pelo Ministério Público do Trabalho há mais de 15 dias. Eles pedem a volta das atividades. A interdição se deu após a confirmação de 66 casos de Covid-19 entre funcionários e quatro mortes de familiares ou amigos de colaboradores da empresa. E diante da nova realidade aqui no estado, o município de Cachoeira do Sul faz barreiras sanitárias como medida de prevenção e controle ao avanço do novo coronavírus. Agentes comunitários de saúde montaram uma blitz em dois pontos de acesso à cidade. A temperatura corporal é a ferida de todos os ocupantes dos veículos. Quem estiver com febre é encaminhado imediatamente à central de triagem da Covid-19 junto à UPA municipal. A ideia também é orientar a população quanto a medidas preventivas como uso de máscara e higienização. Cachoeira do Sul está enquadrada com a bandeira amarela no mapa de distanciamento controlado estadual. Ou seja, baixo risco para a doença. E os caminhões que entram no Rio Grande do Sul são desinfectados e fiscalizados pela Secretaria Estadual da Agricultura. O trabalho acontece nos postos de divisa com Santa Catarina. A ação é executada por agentes da área vegetal da Secretaria. O foco são os hortifrutigrangeiros e alimentos vivos. Todos os caminhões são desinfectados nos postos de fiscalização de Marcelino Ramos, Vacaria e Torres. Os motoristas recebem orientações de higienização e posturas a serem adotadas no Rio Grande do Sul. Álcool gel foi distribuído aos caminhoneiros. E nesses tempos de isolamento social, a gente pode ter momentos muito difíceis, principalmente para quem está sem companhia, né? No caso de quem tem companhia, o desafio é outro, o da convivência. A repórter Patrícia Salvadori conversou com a psicanalista Zelle Lieberman sobre as emoções nesse período de pandemia. Ô psicanalista, corrigindo, vamos ver. Estamos recebendo aqui virtualmente o doutor Zelle Lieberman, psiquiatra, psicanalista, membro da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Doutor Zelle, nós estamos vivendo um momento atípico em que o isolamento social está impedindo o encontro das pessoas, dos nossos afetos, e os novos encontros também. Como é que o senhor entende esse reflexo nas pessoas? Claro que isso traz mudanças no comportamento e nos sentimentos das pessoas, porque, algo interessante, as relações afetivas, sociais, enfim, elas são feitas de presenças e ausências. Então, é necessário que a gente tenha essa dinâmica de estar presente, estar ausente, para que as relações se deem. Mas acredita que esse momento de reavaliar a qualidade, então, dessas relações também? Eu acho que sim. É que é um momento que vai... A própria convivência, vamos dizer assim, forçada, ela vai nos trazer essa necessidade de reavaliar, porque nós vamos ter que conviver com as pessoas dentro de casa, e vamos certamente enxergar ângulos diferentes. Tem um dado interessante que, na China, depois que liberaram a cidade de Wuhan, aumentou exponencialmente o número de divórcios. Então, é um sinal de que isso traz questões. Mas a gente vê também que tem pessoas que estão redescobrindo os seus familiares de uma outra maneira. Os brasileiros, eles, por conceito, demonstram muito o afeto pelo toque. Hoje, nem as mãos a gente pode se dar que dirá um abraço. Essa ausência desse contato, de que forma impacta? Tem impactado nas nossas emoções? Tem. Eu acho que impacta porque, assim, a gente... cara, agora a gente está há mais tempo em casa e nossos familiares como estão dentro de casa a gente tem uma liberdade corporal maior de abraçar, de beijar, enfim, de partilhar o chimarrão, essas coisas todas. Mas, até a gente se recolher para casa estava muito estranho essa coisa de encontrar pessoas e não poder dar a mão ou não poder dar um beijo, um abraço, enfim, a gente se sente estranho, falta alguma coisa nessa relação. Tanto que, no início dessa conduta que a gente teve que adotar por questões de saúde pública, todos nós ficavam nos desculpando, né? Ah, tu não me leva mal, mas, enfim... Porque é tão natural para a gente isso que é uma contenção do próprio corpo, né? Porque a gente... Naturalmente, quando a gente encontra alguém conhecido, a gente já vai ou para abraçar ou para dar a mão ou para beijar, enfim... Então, isso causa uma certa estranheza entre as pessoas. Parece... Nos parece que falta alguma coisa. Doutor, o encontro mais moderno, especialmente entre os casais, estava se dando muito na vida social através de aplicativos, de relacionamento e também foi alterado esse comportamento. Na verdade, os aplicativos continuaram, mas as pessoas não puderam passar para o encontro real. Como é que essa solidão, essa falta de amor, essa falta, né, desse amor de casal para quem está solteiro, digamos assim, pode impactar e ficar apenas no amor virtual? Eu acho, assim, que os aplicativos esses de relacionamento existem há bastante tempo, né, e é uma questão muito complexa, porque o ser humano é muito amplo, assim, é muito complexo e a gente não tem como generalizar o ser humano, assim. A gente, às vezes, usa generalizações, mas é muito mais questões didáticas, assim. Eu acho que isso depende muito de como é que cada pessoa que entra num aplicativo desses em busca de um relacionamento vai depender de cada pessoa e em cada pessoa de cada momento, entende? Tem pessoas que, vamos dizer, que só se relacionam por aplicativos, porque tem questões pessoais muito com dificuldades de relacionamento social, de encontro, de encontro corporal, de encontro amoroso, porque se sentem, assim, às vezes invadidas, tem pessoas que têm medo de perder, então nem começam alguma coisa mais intensa, mais porque têm medo de perder. Tem pessoas que não têm grandes dificuldades ou maiores dificuldades, mas que em dados momentos da vida, por questões, circunstâncias X, acabam acessando esses aplicativos. É interessante que a gente vê que muitas pessoas que têm um costume de relacionamento quando entram nesses aplicativos, acabam se relacionando pessoalmente também, né? Tem pessoas que, hoje em dia, estão casando depois de encontrar alguém pelo aplicativo, como já encontraram pela internet, nos chats dos sites, enfim, né? Eu acho que depende muito de cada um. Nesse momento, especificamente, lidar com a solidão é uma questão muito complicada porque a gente está vivendo uma solidão que embute outras questões, que são os medos que nós estamos vivendo, as angústias de viver um período de incertezas. Então, eu acho que a solidão ela fica mais intensa, né? Tu viver sozinho, tu te recolher sozinho a uma casa, não tendo com quem dividir as tuas angústias, traz um sentimento maior de solidão e de medo, assim, porque nós estamos vivendo com uma coisa básica, assim, mesmo nós recolhidos em casa, nós estamos vivendo com uma questão básica. Todos nós estamos com medo pela nossa saúde, a gente tem uma ideia que nós podemos ser atacados pelo vírus a qualquer momento, entende? Então, e eu acho que poder dividir essas angústias com alguém pessoalmente ajuda. Agora a gente faz um breve intervalo, a seguir voltamos com a previsão do tempo, ações solidárias em meio à pandemia e também o desafio dos artistas que tentam manter o seu ganha-pão em meio a essa crise de coronavírus. A gente já volta. Começou hoje a terceira fase de vacinação contra a gripe. Agora também podem se vacinar pelo SUS crianças de seis meses a menores de seis anos, pessoas com deficiência, gestantes e mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias. A partir de 18 de maio, entram nessa lista professores e pessoas entre 55 e 59 anos. Os demais grupos prioritários contemplados contemplados nas primeiras fases da campanha podem seguir se vacinando normalmente, como é o caso dos idosos a partir de 60 anos, indígenas, caminhoneiros, doentes crônicos, trabalhadores da saúde e da segurança. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% do público-alvo e está sendo atingida na maioria dos grupos prioritários. Lembrando que a vacina da gripe não previne contra o coronavírus, mas ajuda a identificar casos suspeitos de covid-19. Chegou a hora de a gente conferir as informações do tempo. Já começou a chover em algumas regiões do estado nesta segunda-feira e na terça, amanhã, a previsão é de tempo instável em todo o Rio Grande do Sul. Veja na previsão. Amanhã, uma frente fria deixa o tempo encoberto e deve provocar chuva em todo o Rio Grande do Sul. Na região metropolitana e nos campos de cima da serra, a instabilidade deve ganhar força à tarde. Nas demais áreas, chove desde cedo. Em Porto Alegre, os termômetros vão dos 19 aos 24 graus. Variação pequena entre 14 e 18 em Candiota. e no município de Frederico Westphalen, mínima de 15 e máxima de 23 graus. E por todo o estado, ações solidárias de diversas campanhas estão levando máscaras e informação sobre como evitar o contágio pelo novo coronavírus. As mãos que fazem as máscaras são da mesma pessoa que vai às ruas distribuir conscientização. a Márcia. Ela é fonoaudióloga do Centro de Atenção Educando de Cidreira, litoral norte do estado. Nós somos do CAI e a gente está fazendo a entrega de máscara. Então, mas, a senhora não está usando máscara? Porque eu não tinha. Aham. E agora, nesse momento, você vai conseguir usar? Vou conseguir, porque agora eu tenho. Tá bom. O nome é Lúcia. Muito obrigada por ter pessoas que dão máscara para a gente. Tá bom. Muito obrigada, dona Márcia. As máscaras feitas pela Márcia e por professores voluntários são distribuídas à população e também às crianças com deficiência das escolas de Cidreira. Através de alguns parceiros, confeccionamos 350 máscaras que serão distribuídas nesta ação social. A nossa expectativa é que a gente consiga conscientizar a população para o uso obrigatório deste item, que pode salvar muitas vidas. Já em São Leopoldo, na Grande Porto Alegre, foi a prefeitura quem iniciou a entrega de máscaras de tecido para quem não estava usando ou usando as descartáveis. Servidores também orientaram sobre o uso correto e a lavagem das máscaras. Muito importante prevenir, se cuidar. E agora a gente traz informações do coronavírus pelo mundo, porque países europeus que relaxaram as medidas de isolamento, distanciamento social estão registrando um novo aumento no número de casos de Covid-19, inclusive a Alemanha. E o Gaúcho Rodrigo, que mora em Berlim há seis anos, fala sobre como está sendo viver essa pandemia, essa experiência de pandemia lá na Alemanha. Foi no dia 13 de março que as coisas começaram a ficar mais sérias, várias leis entraram em vigor que fecharam a maioria dos comércios em geral. Os restaurantes, por exemplo, puderam ficar abertos desde que fosse apenas para entregas ou que a pessoa retirasse o alimento e saísse, não pode comer no restaurante mais. Supermercados funcionaram normalmente durante todo esse tempo. Teve o momento que as pessoas compraram muitos produtos e vários produtos se tornaram mais difíceis de achar, especialmente o pé higiênico, que foi bem comum no mundo inteiro. Também farinha e fermento, as pessoas decidiram talvez fazer muito pão e daí sumiram esses ingredientes. Depois de quase dois meses, nessa semana, puderam reabrir várias coisas novamente, por exemplo, museus reabriram, escolas também, foram coisas que foram fechadas durante todo esse tempo. E também podemos encontrar nossos amigos novamente, desde que em grupos pequenos e todo mundo respeitando um metro e meio de distância. Isso foi talvez a coisa que mais fez falta para nós pessoalmente, poder encontrar as pessoas. A gente não ficou preso em casa, não teve nenhuma lei dizendo que a gente deveria ficar apenas em casa, porém, podiam se encontrar no máximo duas pessoas na rua, então, digamos, um casal, eu e minha esposa, podíamos sair para passear, para dar uma volta, porém, sem poder encontrar mais ninguém, nenhum outro amigo. Então, dava para pegar um sol, especialmente agora que a primavera está chegando, o clima está ficando bem gostoso, mas, em geral, a gente se sentiu bem mais isolado, a gente usou, claro, muito a internet para encontrar as pessoas, não apenas os nossos amigos daqui, mas também as familiares e tudo mais, e fora isso, a gente está levando bem de um dia atrás do outro, trabalhando de casa, como dá e tal, cuidando dos gatos, essas coisas, do dia a dia mesmo, e torcendo para que eventualmente tudo fique melhor. Experências de fora, mas que nos ajudam a pensar sobre a situação aqui no Brasil também. E agora a gente abre espaço para a cultura, como todo dia se faz aqui no Redação TVE, porque se a arte e a cultura são um alento para a maioria das pessoas em tempos de pandemia, músicos, escritores, bailarinos, atores, produtores e artistas visuais, por outro lado, estão vivendo um momento difícil, um desafio, enfrentam o desafio de, sem sair de casa, conseguir recriar o seu espaço, o seu ganha-pão, como a gente confere agora na reportagem. Gabriel Maciel é músico e perdeu sua principal fonte de renda, que eram as apresentações com sua banda, mas não deixou de compor. Estamos buscando alternativas a esse desfalque, esse nosso desfalque econômico. Nós estamos pensando em redes de cooperação virtuais, já pensamos sobre isso. Temos dependido um tanto da ação do Estado, recebemos auxílio com alimentos da prefeitura, pedi o auxílio emergencial do governo federal, que eu já recebi uma parcela, a segunda ainda não saiu, trabalhando, em casa, compondo, gravando alguma coisa. Estudantes e professor em casa, cada um nas suas. Outro músico, Maurício Marques, encontrou como alternativa a seguir e recriar aulas virtuais. Então, essa função do coronavírus, claro que a rotina muda muito, porque estamos praticamente confinados, dentro de casa, com a família e com o trabalho ao mesmo tempo, mas as atividades de trabalho são muito intensas também. Então, lá na faculdade onde eu dou aulas, lá na Faculdade Zé, em São Paulo, as aulas continuam normais, online, com turmas online, tudo funcionando perfeitamente. Atendemos aulas de instrumento, aulas de teoria, e todo o trabalho de coordenação que eu faço lá continua da mesma maneira. E assim como meus alunos particulares online também, tem muitas pessoas que ainda estão fazendo, mantém as suas aulas. Alice Castiel é produtora e chama atenção para a necessidade de atenção a todos que compõem o setor da cultura. A gente teve um primeiro momento de um baque muito grande, que foi ter tantos eventos cancelados, ter todo o nosso planejamento adiado, e como que a gente faz para retomar e reorganizar as coisas, e retomar os nossos projetos. eu acho que esse está sendo um momento de repensar muito a forma das coisas. Eu tenho o projeto Concha, que é um projeto focado em artistas mulheres, que está no terceiro ano, então como transmitir ele para o digital, que atividades a gente está podendo fazer, e a juba cultural também, de que forma eu estou podendo auxiliar os artistas a também encontrarem caminhos nesse novo momento. Eu acho que é um momento também da gente pressionar politicamente os direitos da classe, os direitos dos técnicos, que estão aí também muitos sem receber absolutamente nada, muitos nem conseguiram o auxílio emergencial, então eu acho que também é hora da cena se unificar, se juntar, pensar politicamente. 11 de março marca a data da última atividade até agora nas artes cênicas do ator e diretor de teatro Luiz Carlos Preto, pelo menos presenciais. E desde então estamos em isolamento social, sem poder exercer a nossa atividade principal, que é o teatro e realização de eventos, então colocamos, para sobreviver, colocamos à disposição do nosso público em geral a estrutura que nós temos de produtora composta com jornalistas, com especialistas na internet, então colocamos à disposição das pessoas, dos empresários, dos microempreendedores, dos profissionais autônomos, colocamos à disposição a nossa experiência em redes sociais, ou seja, estamos atendendo as pessoas para gerenciar as suas redes sociais, os seus blogs, os seus twitters, Instagram, páginas de Facebook, sites, porque sabemos que neste momento é essencial manter as nossas redes sociais atualizadas. No mundo das letras, o escritor Esteban Rey Fontan encontrou uma maneira de driblar a crise estreitando o contato de sua obra com seus conhecidos. Eu, particularmente, como escritor, jornalista, editor, agora tive um contato suspenso com uma empresa onde eu fazia roteiros para minhas histórias em quadrinhos. Durante dois meses, agora, fico sem receber um salário que eu já estava contando aquele valor. Mas ok, então o que eu faço? Eu tenho alguns livros em casa, também tenho vários nas livrarias, e nas bibliotecas, também. Os meus livros, alguns, eu vendo autografado e remeto para a casa de algumas pessoas, de alguns amigos. E a gente encerra o Redação TVE desse começo de semana com um recado e a música da Annalise Severo e o Jean Kirchhoff. Voltamos amanhã, lembrando que são duas edições, uma às 15h para as duas e a outra às 6h30 da tarde. A seguir, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite, uma ótima semana a todos. Olá, amigos, aqui o cantor Jean Kirchhoff e a cantora Annalise Severo. Nós viemos aqui na TVE para trazer o nosso carinho nesse momento difícil. Nós estamos na nossa casa e se você puder, fique em casa. Nesse momento, esse é o melhor remédio. Então, vem cantar comigo, vem me conhecer, tá tudo preparado pra te receber. Eu sou verde amarelo, todo mundo vê que eu tenho a linha brasileira, só que eu falo Tchê. Tem gente boa por aí criticando, tá me marcando porque eu falo Tchê. Um simples tu já faz um reboliço, não seja por isso eu sei falar você. Não sou de briga, mas sou da peleia, chega e apeia, vou me esclarecer. Eu sou gaúcho, todo é bem com a vida e quem duvida, pague pra ver. Vem cantar comigo, vem me conhecer, tá tudo preparado pra te receber. Eu sou verde amarelo, todo mundo vê que eu tenho a liga brasileira, só que eu falo Tchê. São diferenças de vocabulário, só sendo hilário pra não perceber. Um baile bueno pra mim é fandango, tanto rei, tanto mano, servem pra bater. Tem gente que acha que entende de tudo, mas sem carudo não sabe beber. Birita e canha não é o mesmo frasco, mas bife não é churrasco e nem tem...